Eu vou nunca parar de querer Só não me pede pra eu te falar Como foi que imaginei Oh não Oh não E quando eu quiser voltar Meus passos não vão me levar Mas quando eu quiser Minha memória não vai resistar Por isso eu vou Seguindo eu vou Mas só não pede pra eu explicar pra você Porque eu não vou nunca parar de querer Só não me pede pra eu te falar Como foi que imaginei Oh não Oh não Eu vou nunca parar de querer Eu vou nunca parar de querer Legenda Adriana Zanotto